E aí, gente, beleza? Vou fazer aqui um gameplay de 30 minutos, mais algumas dicas aí que eu achei legal desse jogo. Tecnomancer, eu já tenho já um salve aqui, mas eu vou de new game. Aqui as dificuldades, cada uma valei troféu aqui. Como eu já passei no Extreme, eu que mula aqui nas dificuldades, basicamente, é a quantidade de vida que os inimigos têm e a quantidade de dano que eles conseguem dar em você, né? Então, pra conseguir dar uma, avançar mais no jogo, eu vou no fácil pra conseguir matar os inimigos mais rápido aqui pra vocês verem um pouco mais do jogo aí. Se não, as batalhas ficam muito demoradas. O load eu não acho muito demorado. Eu acho um load básico mesmo. Deixa o jogo rolar aí. Nós somos os filhos esquecidos da Terra. Trabalhados nesta rosa, barren terra. Aqui, o inferno não é um conceito. É a nossa realidade. E a realidade é que cada peça se importe. E aí, os inimigos, os inimigos, caídos no poder do céu do céu, forçados a deformar, mutarar, para não reconhecer os monstros. Os inimigos, os inimigos, os inimigos que permaneceram similares aos nossos ancestros em parede, morreram sob uma massa de metal, governada por corporações de água. Mas nos selamentos, as vidas de pessoas não funcionam muito mais do que os mutantes. E eu saberia, é onde eu passei os primeiros 10 anos de minha vida, sob a dor da glória. E, claro, em desespero, há esperança. Alguns começaram a explorar, viajar, até, de corporação para corporação, deixando suas loyalties por trás. Nós temos organização, estrutura, e, inévitamente, política. Nós temos governadores, a Assembleia de Pessoas, e, longe de nós, o Dowser, o inacessível base de abundância. E, finalmente, nós temos, os protetores delas delas, o diretor da armadura, meus irmãos e irmãs, que todos compartilham o mesmo herói especial. Nós, nossos Tecnomancers. Então, agora que começa aqui o jogo, né? Dá pra você mudar aqui o... Como é que vai ser o... O estilo do personagem, né? Então, eu não vou mudar muita coisa aqui, não. Senão, eu vou ficar aqui só no... Na parte de fazer o personagem. Então, tem a segunda parte que você já começa com um bônus de um ponto de... De talento aqui, stealth. Armadilhas e... Você destravar portas e... E baús, né? Lockpicking. Exploração, dá mais chance de loot. Craftar. Você produzir equipes mais fortes, né? Ciência que faz você... Regenerar sua vida depois das batalhas e, de acordo com os diálogos que tem no jogo, também influenciam muito na decisão de algumas respostas, né? E o carisma, que você pode influenciar também algumas ações no jogo, algumas situações que tem muito diálogo também. Esse jogo é baseado em escolhas diferentes que você faz e afeta um pouco, um pouco no jogo também. Então, de início, acho interessante ou esse carisma aqui, ou o loot, ou esse lockpicking. Eu vou deixar, por enquanto, aqui no carisma, que ele conhecia muito no... Pra... Às vezes você nem precisa entrar em batalha, porque você já meio que convenceu o cara ali na lábia. Você poupa alguma... Alguma treta ali. Aí, aqui tem quatro tipos de... De estilo de lutas, né? Que você pode aumentar aqui, no caso, a força. É... Aumenta alguns status, né? Agilidade. Isso influencia também no equipamento que você vai estar usando no personagem. Poder. E constituição. Então, pra cada status aqui tem uma classe específica, né? Eu acho interessante esse daqui. Já vou começar com mais 10 de vida e 50 de capacidade máxima de vida também. E mais um pouco de resistência ali. Vamos lá. Ahoy, Zachariah! Scott, você veio. Não me esqueceria para o mundo. Claro, minha memória não é o que é... Mas eu lembro de escrever coisas no meu calendário. Então, eu às vezes esqueço o meu... De qualquer forma, eu conheço que a sua última missão cadete foi hoje. Ahoy, alguma nervos? Se fosse alguma consolação, você parece mais do que o suficiente. Não, eu estou bem, eu estou prontos. Hum, sim. Seja bem, deslizante pele, sem movimentos rapidamente. Você não parece estressado. Muito bem, eu não vou te preocupar mais. Oh, mas se eu posso te preocupar... Só um momento... Eu recentemente comprei um conjunto de materiais que podem melhorar sua equipa. Isso não é muito, mas eu pensei que você gostaria. Eu ainda não posso... Eu ainda não posso acreditar que você vai ser um policial. Sim, eu também. Obrigado, Scott. Isso significa muito. Ah, eu acho que a gente se deslizou na árvore. O mestre, Sean, espera para você. Então, esse é muito forte. Eu acho que a espinha é fechada por estrelas. Uma espinha pristética. Que interessante. O que se... Oh, e você vai para a clínica e vai procurar. O que se... Não, não é. Não é. Não é. Não seja tão forte. Se você se sente mal, Han, vem ver me. Eu sempre estou feliz com ele. Boa sorte, meu amigo. Obrigado, Scott. Eu prometo. Eu prometo. Como que funciona. Cada equipe tem slots específicos que podem ser moldados, né? Aí, preciso de itens para estar auxiliando no upgrade. No momento, eu posso só aumentar esses três aqui. Esse jogo não tem aquela coisa de ataque absurdo que você mata o cara num golpe só. Mesmo no final do jogo. Também tem o... Vem com duas habilidades de início. Uma que é para você atacar o inimigo com um choque, né? Ou deixar a sua arma eletrificada. Aí, tem outras habilidades de combate, que é um desbloqueio ainda. Os itens que... Um para encher a vida, o outro para encher a mana, que são aqueles dois... Aquelas duas luzes ali em azul, né? E para ligar a lanterna. A lanterna aqui ajuda bastante, porque o jogo, ele é muito escuro. Ele é mais ambientado nesse clima... É, mais fechado mesmo, assim. Não tem muito jogo assim em mapa aberto, não. Vamos no Amendoa aqui. Aí, dá para equipar a cabeça. A armadura. Tem a parte do escudo, que é o guerreiro, né? A arma que usa... Deixa eu só trocar aqui para vocês entenderem. Cadê? Isso. O Tecnomancer, ele usa a magia, né? De eletricidade. Tem o Guardian, que é o que aumenta o status dele. Para aumentar mais a força, né? O Rogue. O Rogue, né? Que ele aumenta dano com faca e com a pistola. E tem um Warrior. Que ele usa mais o bastão. Aí, tudo isso pode ser... Treinado logo de início. Quando tem essa luzinha azul, assim, sempre tem algum item. Não achei nada. Animal. It's... Oh, shit. Zechariah, hoje, como você conhece, marcou a sua final missão como cadete. Eu confio que você está preparado. Claro, mestre. Pronto, prontos e capaz. E um pouco nervoso. Normal e esperado. É por isso que eu coloquei os seus ensinadores usuales, para permitir que você se preparasse e se preparasse. É para você acertar os testes para cada técnica de luta. Prepará-se-se. E, quando você está pronto, me joinha na estaciona. Daí, um treinador nos levará para a missão. Obrigado, mestre. Quando você está fazendo? Eu vou usar cada estilo de luta. Usar a faca e a pistola. É um triângulo. Você pode trocar a hora que você quiser o estilo de batalha. Eu já vou arrumar os atalhos aqui também. Deixar a vida aqui na bolinha. Vou deixar também o choque aqui no X. Enquanto é só. Quadrado. Para bater. Essa classe aqui, ela é mais fácil para estar esquivando. Ela é como se fosse uma classe de agilidade aqui do jogo. Bate mais rápido, porém, que tira menos vida também. Primeiro... Primeiro estilo já. Terminei então. A parte boa também dá para cortar os diálogos também. Às vezes não são necessários, senão só atrapalha um pouco. Vamos embora. Agora vai ser o guardião. O guardião é um pouco mais neto. A esquiva dele é bem mais devagar. O que você está defendendo na frente e o cara te atracar por trás? Dá para defender também no automático também. Não tem problema não. Quer ir de novo? Talvez depois. Você está calmo. Se você gostaria. Eu estou sempre aqui. Excelente. Esse do bastão acho que não é bem legal. Não tem defesa, só esquiva. Tira bastante vida também. A última parte aqui do Tecnomaster, vamos ver. Esperando encher a mana ali. Esse R1 mais X é o que faz guardar a equipe, né? Você sai da batalha. Claro. Então, beleza. Aqui já foi. Só para você aprender a jogar mesmo. Vamos sair agora da base aqui. Então, esse jogo, ele... Se passa em Marte. Ele... A missão total desse jogo é assim, o objetivo, né? Até o final do jogo é você manter um bom relacionamento com as cidades, né? Que você vai ao longo do jogo. É um jogo um pouco político, né? Também. E independente do que você está fazendo, vai ter alguma consequência depois. Aí você vai na cidade, por exemplo, e os caras vão começar a te atacar, dependendo do seu relacionamento com... Aquele governo, aquela cidade, né? Com as quests que você faz. Aí você vai fazer uma quest, no final da quest tem uma opção. Você vai fazer tal coisa ou tal coisa. Aí, dependendo do que você faz, sua reputação é... É afetada, né? E no final do jogo... É... O único que eles estão tentando fazer é entrar em contato com a Terra. Porque eles estão em Marte, então, tem um bom tempo que eles não têm contato com a Terra. Acontece muita coisa até lá. Esse jogo, ele não é grande. Ele... Mais ou menos de 20 a 30 horas de jogo. Se você quiser fazer todos os troféus também... É... Não é difícil também. O mais difícil que tem pra fazer é... Fazer o... Completar o game no extreme. De dificuldade extreme, né? Fora isso, não tem muita dificuldade, não. É só você se adaptar mesmo aos comandos do jogo, a batalha, né? Como que é. Fora isso, não tem muito segredo, não. E uma dica também bem interessante... Tem aquele... Aquele sinal de mais ali no... Em cima da barra vermelha, que é o... O bônus de XP. É... O que acontece pra você ganhar ele? Tem a parte que você vai dormir no jogo, né? Você coloca pra... Esse cara pra descansar. E dependendo... De como você tá jogando, nas batalhas, você ganha uma porcentagem a mais de XP. No caso, se você já clica com aquele bônus ali em cima, você ganha 10% a mais de XP, pelo que eu tava reparando. Então é bem interessante, você... Sempre deixar seu personagem descansado, né? Que eles deixam esse termo assim no jogo. Que sempre vai vindo uma XP. Interessante aí. Mesmo você... Indo em batalha, se você tá ganhando menos, você tá ganhando mais XP. Essa classe do guardião que eu tô jogando, ela é o... Eu acredito que seja a mais lenta, né? Mas ela tira bastante dano, pelo menos. Acho que mata mais rápido também os personagens, né? Os inimigos aí. Aí aqui como aparece o X ou o triângulo. Se você apertar o triângulo, você mata a pessoa. Aí vão... Por exemplo, eu pego mais itens. Aí você tem menos o de karma. O que que afeta esse karma aí? No caso aqui, é... Meu karma, por enquanto, tá bom. Quando eu ficar com o karma ruim, os meus amigos do meu grupo, né? Eles vão... Vamos... Vou perder os bônus, né? Que eu vou ganhar deles, como parceiro de equipe. Que nem no caso, eu perdi o triângulo. Esse cara já falou. Já tem um discursinho ali e tal. Então, assim, você tem que ser uma boa pessoa no jogo. Pra você ganhar o bônus, né? Dos personagens que vão estar na sua equipe. Deixa eu ver se ele tem algum bônus. Acho que ele não tem algum bônus ainda, não. Esse... Esse meu chefe aí, deixa eu ver. Não, acho que não. Não dá pra mexer em outro personagem, não. Mas tem alguns que vai dar pra você... Mais um nível de lockpicking, mais um nível de craft. De craftar os itens, né? Então, vale a pena você manter... Seu karma bom. Então... Independente de você derrubar o cara... Não precisa matar ele. Porque geralmente já vem um loot, né? Aqui no... Quando você já derruba o cara. E, assim, itens no jogo... Vem com muita facilidade. No... Eu não vi muita dificuldade, assim, de você conseguir os itens pra craftar... Uma equipe melhor, por exemplo. Porque... Nesse jogo não tem muita, muita variedade, assim, de equipe. Nem de itens, né? Então... Não tem muito com o que se preocupar em pegar sempre... Matar o cara com triângulo. Pra tentar pegar um pouco mais de dinheiro, né? Bom, então ganhei um nível. É, lá, sério, eu tenho 18 só. Que é o dinheiro do jogo. Aqui também tem a parte de peso, também. Tô carregando 43. Tem 300 de peso, que eu posso carregar. Se ultrapassar o 300, eu não consigo correr. Ele anda relativamente um pouco mais devagar, né? Mas não... Mas nem tanto pra... Pra se preocupar. Não é um Skyrim da vida. Bom, então, como eu tô jogando de guardia, vou aumentar o guardia mesmo? A habilidade com massa. Vamos ver aqui o que que vai acontecer. Ah, não, é passiva. Bom, que já tá equipada no cara. Ah, outra coisa também. Aí aqui, no caso do... Dessa outra habilidade aqui, vou ganhar o próximo ponto no nível 4. Tem equipe que vai precisar de 3 de agilidade pra usar. Tem equipe que vai precisar de 4 de força pra estar usando. Então, é bom você ver qual tipo de personagens que você vai estar fazendo, né? Pra estar usando as equipes que você vai usar posteriormente. Então, aqui eu tô usando a primeira armadura aqui, né? Do jogo. E até a última armadura do jogo não tem tanta diferença, assim, de defesa. Eu acho que é 30, 35 de defesa ao máximo que eu vi no final do jogo. Então, não se preocupa tanto em... Em achar, assim, nossa, que o final do jogo vai ser meio sem graça. Porque é sempre equilibrado, do começo ao final do jogo. No começo você tá achando uns caras mais ou menos. No final do jogo também vai ter uns caras bem parecidos. Independente do nível que você esteja, não aumenta tanto, assim, sua força. Porque, como eu falei, não tem tanta variedade de equipe. Nessa parte, eu achei bem equilibrado o jogo. Porque, em alguns jogos, você chega perto do final. O inimigo te mata com um ataque só. Então, eu acho isso muito desproporcional, assim, do equilíbrio do jogo, né? E só pra lembrar, tô jogando no fácil pra matar os personagens mais rápido aqui. E, ainda assim, eles ainda duram um pouco, né? Pra morrer. Mas vamos lá. Peguei outra... Outra jaqueta aí. Eu não vou explorar pra não perder muito tempo aqui. Se eu não encantasse a arma ali com eletricidade... Eu não ia ter essa vantagem de dar esse status no inimigo aí. Vou trocar um pouco pro Rogue também. Lembrando que esse não tem defesa, só esquiva. Só que ele desvia pra um... Pra um espaço bem maior do que o... Do que o Guardião, né? A arma também, ela tem um limite de atirar. Porque ela esquenta. Aí você não pode atirar. A primeira arma, você não vê, é três tiros só. A arma que eu achei que pode dar mais tiros, assim, mais rápido. Mesmo quando ela até o máximo... Foi seis tiros, mais ou menos. Porque senão eu também ia ficar meio sem graça, né? Ia perder um pouco do foco desse combate corpo a corpo aí. E a arma também, ela não tira muito dano, então... Mas pra auxiliar... Em alguma hora que aparece algum cara de espança. Eu acho que nem aquele mesmo, né? Também tem uns... Aí te ajudam, dá uns toques no cara... E já vai lá e já vai pro combate. Porque pra matar a si mesmo, eu acho que não é tão bom assim, não. Porque essa classe já bateu bem rápido. Vou ajudar o cara aqui. Se o seu companheiro de equipe morrer... Ele fica inconsciente no chão, né? Até terminar todos os inimigos da tela. Aí levanta de novo, enche a vida normal. Como já tá enchendo ali. E o jogo que segue. Não tem nenhum item de ressuscitar, nem nada do tipo. Não vai precisar disso, não. Já é automático, já. Essa habilidade é muito boa desse cara. Alguém mais um nível. Não, você está pronto, Zachariah. Com isso, não há dúvida. Essa disrupção com a massa é aquele que eu bato no cara e o cara meio que dá uma recuada pra trás, né? Peguei uma bota melhor, ó. Quadro de defesa. Esse Fluid Urination é a recuperação desse... Da minha mana, né? Como eu não tô usando, já tá encantada aqui com a eletricidade, então eu não preciso dela. Vou cortar aqui pra gente aproveitar um pouco mais o jogo. Então, como eu sempre falei, né, desde o vídeo do jogo, do começo do vídeo aí, é sempre, assim, ambientes fechados, assim, o jogo, né? Tem só uma parte do jogo que é um ambiente aberto, mas mesmo assim ainda é um pouco coberto. Porque, como eu dizia lá no... ele comentou no começo do jogo, ele marcha muito quente, então eles se isolam muito do sol, né? Então, por isso, a maioria do jogo é só em ambientes fechados, né? Que eles se protegem muito do sol. A gente tá chegando aqui pra... Introduzir ele... É... como se fosse um ritual desses Tecnomancers, né? Vai mostrar pra ele como eles foram criados. Como eles têm esse poder de eletricidade aí, etc, né? Bom, então é isso aí. É... espero que vocês tenham gostado aí da introdução do jogo aí, do... jogabilidade. Os gráficos aí também. A trilha sonora é... é... Eu achei ok, não achei tudo isso. Mas o jogo eu achei muito legal, por ser RPG futurístico assim. Não... Não é um jogo grande que você perde muito tempo jogando. É 30 horas, mais ou menos, de jogo. 35, se você quiser explorar todos os cantos do jogo, é assim mesmo. E é isso aí. Obrigado a todos que assistiram aí. Tudo de bom, valeu. Tchau, 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 tchau Tchau.